Olá pessoal, tudo bem? Mais um show de artesanato com belíssimas bandejas, pessoal. Uma bandeja mais bonita do que a outra, tá bom? Então venha comigo neste show de beleza com lindas peixas, pessoal, totalmente artesanais. Então, assiste aí, tá bom? Assistindo estes belos vídeos até o final dele. Uma mais linda do que a outra, pessoal. Então, culta aí, tá bom? Comente, compartilhe, faça as três coisas para ajudar o nosso canal, tá bom? Vocês dão like, o like faz, pessoal, com que o canal venha a crescer, mas o vídeo tem relevância. Então nos ajuda aí dando like, pessoal, tá bom? E compartilha este vídeo assim que acabar ele, tá bom? Faça um comentário qual é a bandeja mais bonita que você acha, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que têm ajudado o nosso canal, tá bom, pessoal? Gratidão a vocês, porque eu vou deixar vocês assistindo este show de artesanato com essas belíssimas bandejas e peço a linda música, fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí